Hoje à tarde, um evento realizado no CRAS do bairro São Raimundo, em Governador Valadares, movimentou a instituição. O órgão atende dezenas de localidades da região da Ibituruna. A tarde de quinta-feira foi de alegria para os atendidos do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do bairro São Raimundo, em Governador Valadares. O que não faltou foi o tradicional arraiar. Alimentos como pipoca, canjicão e arroz à grega. E, claro, brincadeiras. A dona Sueli Maria tentou, por várias vezes, acertar a boca do palhaço, mas não conseguiu. Em contrapartida, a sorte sorriu para ela na pescaria. Ela é usuária do CRAS há mais de 10 anos. Este momento é maravilhoso. Quem está em casa, a favor, vim participar. Não perder nada do CRAS, né? E é uma coisa ótima, maravilhosa. Todo mundo trata a gente com respeito, né? Que é o mais importante. O objetivo do evento foi proporcionar a convivência social e comunitária. Essa assistente social explica que, todos os anos, ocorre a festa. As festas são para as famílias que fazem parte do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que são acompanhadas pela equipe do PAIS. Sim, a gente sempre realiza, né? Esse evento, essa festa cultural, a festa junina, para as famílias. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, o CRAS do São Raimundo atende mais de 30 bairros da região da Ibituruna, atingindo mais de 9 mil pessoas. O serviço de acolhimento atende vários públicos. Sim, hoje o CRAS oferta os serviços do Cadastro Único, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adultos, idosos. O assistente social junto com o psicólogo. A gente tem as visitas domiciliares, nós também ofertamos a inscrição. As pessoas que querem participar do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, o CRAS também faz esse serviço.